Lutar o que vemos todos, por fé e com valor, vestidos de justiça, com armas do Senhor. Sentidos da verdade, podemos desejar, alçados do Evangelho, iremos triunfar. De Deus, armadura, devemos tomar, para na felicidade, podemos triunfar. Na fé o escudo temos, podemos batalhar. Amante valorosos, que sem desanimar, combateremos firmes, com ser deste Almador. E tudo venceremos, em nome do Senhor. De Deus, armadura, devemos tomar, para na peleja, podemos triunfar. Proessas nós faremos, por Cristo Redentor. Redentor, salvaremos, em nome do Senhor. Nos tempos, as virtudes, o nosso grande Rei. Nós somos seus eleitos, nós somos o agrê. De Deus, armadura, devemos tomar, para na peleja, podemos triunfar.